E voltamos com mais Warhammer 4K Battle Sector, bloqueio do rio de vento. Rio de vento? O que é um rio de vento, galera? Bom, vamos lá, vamos fazer essa missão aqui. Minutos, horas depois, eu me awaken e Balfora returns. Vim de vento, duas aberrências no meio das coisas que estão nos mantendo em um lugar. Nós estamos a romperem ambos. Caramba! Vamos embora! Caramba, quem são esses lutando, hein? Vamos lá. Maluco, a Companhia Imortal é Berserk. Unidade não pode usar ação recuar. Eles são Berserk, doido? E eles só gritam, cara. Eles têm que ter um fim digno, eles têm que morrer em batalha. Caramba, mano, eles são muito foda. Eu tenho que fazer com que pelo menos cinco unidades dessas aqui morram em batalha. Eliminar todos os inimigos e ajudar os caras a morrer. Eu vou cercar esse bicho aqui. Vou acabar com ele. Beleza. Vamos ajudar essas unidades a ter um fim digno. Porrada! Caramba, o que aconteceu aqui? O que que deu aqui? Eles ganharam mais dano, cara. Fúria Sombria. Cara, eu vou ficar só parado aqui, mano. Não sei o que que eles vão fazer. Ranged plasma, na sua requerência. 73% Sanguínero, guarda na sua disposição. Leve os fogos de anjos. Porrada! É muito dano que esse machadinho dá, cara. Porrada de novo! Então, vim aqui... Olha... Granada mata os tempos. Vamos jogar granada. Pra não arriscar ficar um vivo, né? Pronto. E vamos vir pra cá com esses caras aqui. O carrinho vem pra cá. Divide bonitinho. Librarian vem junto. Aqui na frente. Vamos lá. Antigravos, ready. Tem você. Não dá pra acertar lá, não, né? Pra acertar, teria que chegar um pouquinho mais perto. Cadê os anjos? Ah, tem uns caras aqui, mano. Granada. Eu acho que essa missão vai acabar rápido. É só ajudar os caras a ter um fim digno. Acho que eu só vou esperar, então. Não vou nem atacar. Vou ficar tranquilo na minha. Enquanto o personagem ali vai morrendo aos poucos. Vamos vir tudo por meio aqui. Vamos deixar esses caras aqui morrerem pra eles terem um fim digno. E fazer nossa missãozinha. Hehehehe. Ah, eles vão morrer. Eita, errei o laser. Mano, os caras tão muito puto. Vai lá, bicho. Vai lá, bicho. Não! Só para eles, não! Um já foi. Ah, não vai morrer não, cara. O cara tá bem ali sozinho. Pro Valhalla, irmãos. Eu vou deixar eles ali pra eles morrerem. Não vou nem mexer. Ah, não vai morrer. Ah, não vai morrer. Ah, não vai morrer. O quê? Mano. Ah, cara. Como assim? Como que esse cara... Como que aquele bicho acertou a gente aqui? Cercado ali com a mira ruim? Não, não, não. Não acredito. Eu não aceito. Eu não aceito isso, cara. Não, eu vou bater em você até você morrer, cara. Morre, desgraçado. Como é que você faz isso comigo, mano? Vamos vir pra cá, acelerando nossa morte. Caramba, mano. Só gritaria esse episódio aqui, cara. Vamos vir aqui. Vamos tacar fogo aqui e rezar pra não acertar nossos amiguinhos ali. Caralho, não morreu não. Boa, mata um logo. Vamos acelerar a morte deles aqui. Só... Eu quero... Tô doido pra ver o que vai acontecer. Provavelmente o jogo vai... Falar... Ah, morreram com honra e... E vai dar um... Um bônus de XP pra gente. No final da missão. Vou atirar no grandão aqui. Caramba, valeu a pena. Nossa senhora! Laser é bom demais, cara. Laser é muito bom. Eu vou deixar eles matarem os carinhas. Eu não vou me aproximar por enquanto, não. Vou só ficar safe aqui. Pronto, mata esse aqui. Unleash devastation, brothers. Neck pro meio, mulher. Minha poder é sua para comandar. Ficou. Como você disse. Lanspeeder, crew, aguardando ordens. Ah, 50% será? Ah, pegou na perna. Uai, pegou na pedra, mas... Deu uma bugada ali no visual. Dá pra acertar alguém aqui? 50%, 60%. Vou tentar mirar no de lá de trás. Nossa, é muito dano, cara. Essas armas aqui são, tipo... As melhores armas que tem no jogo. Eu não vou nem fazer nada aqui. Com medo de estragar. Vamos só atirar aqui. Vai lá, vou atirar aqui. E a companhia mortal vai fazer alguma coisa aqui. Ou vai só morrer, né? Tadinhos. Espatada nas costas. Espatada na frente. Pode nos matar. Terei meu fim digno. Pode me matar. Meu fim foi digno aqui. Essa missão é meia troll, né? Ela só quer que a gente... Conheça a companhia mortal só. Vamos lá. 70. Errou a porra do tiro. Agora acerta. A razão de ação. Aham. Pra cá. Vamos só passar o turno, mano. Ah, a mulher aqui... Vou dar uns tiros aqui. Não é porque os carinhas vão morrer com honra que eu tenho que deixá-los morrer de qualquer jeito. Vamos ajudar. Caramba, matei! Eu não vou morrer com você! Ae, pronto. Dois já morreram com honra. Agora é com a gente, galera. Agora é com a gente. Maluco, ó. No que a música começou a apertar. Ah, fodeu. Caramba! Falta só um agora. Eu senti o inimigo. Eu vou ali naquele guerreiro ali. Vou matar eles. Guerreiros! Por que vocês não vêm aqui brincar? Warriors! Come out and play! Morreu. Sobrou só um só. Ah, rebufou ainda. Ataca aqui. O último a morrer com honra será esse grupo aqui. Matamos o bicho, hein? Nós é honrado. Eles vão tremblem antes de mim! Nós somos honrados. Pra cá. Toma! Laser. Hum, acho que eu vou focar aqui. Embora esses guerreiros sejam bem fortes, eu prefiro focar eles. Caraca, mano. O cara erra todos os tiros, velho. Eu vou. Nunca tira. Esse maluco aqui, o Speedster, ele erra todos os tiros, velho. Como é que pode? Ah, pra cá. Mata esses daqui. Ah. Eu vou matar aqueles guerreiros ali. Não os da frente. Os da frente eu vou deixar dar cabo dos heróis ali. Mas desses aqui. Caraca! Eles dão cada vez menos tiro. Vamos usar um ataque aqui. Comandante, recebido. Olha os carinhas bugados aqui. Deu aquele bug, galera. Deu aquele bug de quando a gente joga os carinhas pra cima. Ficou preso ali em cima. Eu não devia ter usado. Eu meio que sabia que ia bugar. Nós somos a defesa de mal. Speed para combater a nossa fior. O que testa minha convicção? Em Catherine's footsteps O sanguíneo priestho serve o will do capítulo O que é o dia mais escuro? Nós prevalecemos através do controle Tiros Muitos tiros Beleza É, matamos um Matamos um Warrior Tá, vamos lá Fire support Clarity throw bloodshed Clarity throw bloodshed Eu queria muito matar esses daqui Os... O Exocrine Mas não vai rolar Pra matar o Exocrine eu vou precisar De mais um turno Pra poder flanquear Caraca, mano, esses caras são muito fortes Boa, matou um aqui Pronto Eu adoro fazer barulhinho de plasma Tem mais ninguém pra jogar, né? Engaging the enemy Tá tudo no chão, mano Tudo troll Vamos lá Chegou a sua hora Irmãos da companhia mortal Mano, acabou o turno Ah, tá bugado aqui a parada, né? Esses aqui bugaram um pouquinho Eu meio que passei o turno duas vezes Ou deu algum bug aqui Parece que deu um bug, galera Eu... Ou resetou Ou eu passei o turno duas vezes Deu um bug aqui Por causa dos... Dos marines que vieram ajudar ali Ei, matei Morreram com honra Chegou a hora deles, galera Olha isso, mano A pilha de carcaça que os caras deixam Parece que deu uma bugada ali Na hora que eu passei o turno Nada que tenha dado problema, não Vou vir aqui encher de porrada Esses bichos aqui Morreu, né, cozeiro? Minha vigilância é eterna Vamos vir direto pra cá Eu acho que esses caras aqui de Hellblast Eles matam aquele Exocrine com um tiro Vamos ver Com um tiro Era óbvio Os caras estão muito fortes, cara Esses Hellblast E agora, cadê os inimigos? A gente já matou todo mundo? É meio impossível, né? O jogo tá falando que faltam... Ah, olha aqui Vão passar Tome Só tem um? Cadê o restante, hein? Não tá aparecendo os bichos Eles vão tá todos aqui no canto, né? Needam um scout? Order confirmado Detralhadora Porrada Caralho, sobrou um ainda Sobrou um resistente ali Lining up Anti-swarm firing solution There will be poetry To their deaths Move in Got it Understood Ah, esses aqui estão bugados De verdade Não adianta tentar mexer Guerreiros que atiram Cara, eu vou ficar atrás aqui Acho que eu vou ficar mais atrás aqui Não quero morrer pra esses caras, não Vamos só passar o turno, vai Vamos lá Hum, esse grandão é um problema Vamos lá Vamos lá Toma Toma Vai matar o cara Vai matar o Librarian Não matou não Librarian, it's alive Ufa, vem pra cá Carai Matar aqui Sobrou um só, mano Tô com medo de morrer aqui Deixa eu vir aqui Eu não quero perder nenhum espírito Eu vou curar Eu acho que eu não vou morrer Lembre-se, galera Melhor defesa é um ataque Pra gente matar esse grandão aqui Dá pra matar ele Fogo Ganhamos mais pontinho Pra andar Não sei se eu vou pra cá E dou fogo aqui Acho que eu vou vir aqui É, quase morreu Mas vai morrer Fogo aqui Quase levei junto Valeu a pena Vamos pra trás dele Eu não acho que eu consigo dar um dano bom aqui Então eu vou só atirar, mano Hum Eu ganho precisão com isso aqui Não ganho? Acho que vale a pena usar 75 Nossa senhora Vou dizer que valeu a pena, hein Ah, 51% Vamos atirar de trás ali Ver se mata algum Caraca, não matou ninguém, velho Faltou pouquinho, cara Ah, voltou pouquinho, cara Porra, mulher Mata Ae, matou Vou explodir aquele bicho ali com o Hellblaster Vamos lá Cara, o poder dos Hellblasters Do endgame é muito bom, mano Olha isso aqui Ah, filha da puta Matou Boa Pensei que não fosse matar, mano Tomei um susto Caralho Caralho Tacar laser ali Toma Serra aqui Serra aqui Serra aqui Acho que eu vou só passar agora Foi bater no meu tanque S R did Ali History for the black lights Victory for Scott We are the defenders of Baal Porrada. Tiro. Ah, morreu, acabou. Tiro. Ok. Conseguimos. Vamos dar upgrade. Vamos lá. Ganhamos os caras, mano. Os berserker da boca espumada. Ganhamos, ó. Um cara que cura. Sacerdote. Ah, o irmão e ele são quase a mesma coisa, né? Talvez eu use um deles no meu... Talvez eu use um desse aqui pra ir junto, né? Pronto. Agora eu tenho dois healers. O negócio é o seguinte. Eu não vou trocar os... Os blood angels. Vou deixar. Mas eu não vou trocar os guardas sanguíneas, né? Deixa aqui. A companhia mortal no futuro talvez eu pretenda usá-los. Que são muito bons. Talvez mais um predador bal. Acho que não. Deixa eu voltar a utilizar... Deixa eu utilizar duas... Duas unidades da... Da irmã Verite aqui, né? Acho que já tá na hora de usar umas adeptas sororitas aqui. Vamos bufar a irmã. Deixar as adeptas mais fortes. Ela é tão fraquinha, mas agora ela vai ficar forte. Pistola de plasma ou espada energizada? Eu vou pegar a espada energizada. Pronto. Buildei tudo o que eu precisava nela. Agora essa mulher tá forte. Deixa eu ver aqui. Espada energizada. GG, mano. Agora essa mulher tá forte. E essas personagens agora têm habilidades pra gente usar. Bom, vejo vocês no próximo episódio, meus amigos. Fui! Fui!